Olá, aqui é o José Antônio Lopes com mais uma dica de marcenaria. Quero te dar uma dica aqui que você vai conseguir comprar o MDF até pela metade do preço. Isso dá certo mesmo. Mas não dá pra fazer muitos móveis comprando o MDF pela metade do preço. Às vezes você quer fazer muita coisa aí, então não vai dar certo. Mas se você quiser fazer apenas uma cozinha, um banheiro, algum móvel pequeno, rápido, aí você vai conseguir comprar algumas chapas aí bem mais em conta mesmo, tá certo? Mas antes da dica, eu peço que você se inscreva no canal, dê aí o seu like, seu joinha e ligue aí também o sininho pra receber novos vídeos, tá certo? Então pessoal, que MDF é esse que a gente pode comprar pela metade do preço? São chapas de MDF com pequenos defeitos. Como assim? Elas são chamadas de capas. Você chega até uma madeireira, daí você pede ali o gerente pra separar umas capas pra você. Você pode ali escolher a cor, só que você não vai encontrar ela lá logo de imediato. Se você encontrar, é muita sorte. O que você tem que fazer? Vai até uma madeireira aí da sua confiança, que seja uma grande madeireira ou uma de porte médio, e você paga adiantado. Você escolhe ali, vamos supor, 10 chapas ou 5, quantas chapas forem. Você paga pro gerente adiantado, chama o gerente, paga pra ele o valor das chapas, que ele vai cobrar ali aproximadamente a metade do preço. E marca com ele pra voltar, vamos supor, um mês depois ou 10 dias depois pra pegar aí essas chapas. Se você fizer assim, ele vai guardar pra você, vai separar e vai te entregar elas. Mas se você tentar chegar lá e comprar, você não vai achar, porque sempre que tem chapas, alguém vai chegar e vai comprar primeiro pra economizar. Porque na verdade elas tem pequenos, mínimos defeitos. Geralmente fica aí uma chapa embaixo e outra em cima. Então essas chapas, elas são amarradas por umas cordas e ficam ali a marca da corda em 4 lugares da chapa. Só nos cantos, são mínimos mesmo. Dá pra você tirar aí 1 centímetro, às vezes até menos e já recuperar aí a sua chapa. Se você quiser fazer imóveis aí pequenos ou até sala, cozinha, o que for. Depende aí da madeireira que você combinar aí com o gerente. Ele vai separar essas chapas pra você, você vai pagar adiantado. Você vai economizar muito mesmo, ok? Então faça isso. Peça por capa aí nas madeireiras, tá certo? Então essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Desde já te agradeço por ter assistido aí esse vídeo. Peço pra você se inscrever no canal, clicar aí no sininho pra receber novos vídeos. E também pra você ler aí a descrição do vídeo. Porque pode ter alguma coisa nova aí pra você, tá certo? Muito obrigado e até mais.